Etchie Babies! Uau! Está a mexer-se! Os Etchie Babies estão prontos para nascer! É uma menina! É um menino! Escolha o nome para o teu Etchie Baby e descobre mais surpresas dentro do ovo! Uma roca para dançar! Uma escova! E um amiguinho para adorocer! E que mais? Um biberão! E uma cadeira de bebê! Comem de verdade! E adoram brincar a toda hora! São os Etchie Babies, na Concentra! Será menino ou menina? E aí